Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Galera, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo de hoje, é um vídeo que... um vídeo triste, né? Na verdade, devido um cara que eu sou fã demais, acompanho demais os vídeos dele, né? Acredito que vocês, a maioria, devem conhecer também, que é o Mike Andrade, o Alô Patrão. E o que acontece, rapaziada? No dia 6, né? Nesse mês de abril, o Mike sofreu um acidente lá no Paraná, né? Ele perdeu o controle do caminhão e acabou batendo num barranco e ele sofreu um acidente que foi bastante grave, né? E eu tô gravando esse vídeo de hoje, rapaziada, justamente pra poder, né? Deixar aqui o canal à disposição aí, da família aí do Mike Andrade, né? Pra gente poder juntar forças, né? Juntar uma corrente de oração aí, o Mike tá passando por várias cirurgias, ele teve uma perfuração no intestino, uma coisa do tipo assim, passou por algumas cirurgias e ele está na UTI, ele está se recuperando, né? O estado dele é estável, mas ele ainda está num estado bem complicado, né, rapaziada? Então, eu gosto demais do trabalho do Mike, sempre acompanho, sou inscrito no canal dele, sigo ele no Instagram, no TikTok, né? Vou deixar até uma homenagem aqui pra ele, aqui no final do vídeo, né? De um dos vídeos que ele fez, mostrando, né? Como que é o dia a dia levando pra uma parte de humor, né? A parte aí entre o motorista e o patrão, né? Que é o camisa 10. Então, ele sempre leva isso pra um lado de humor, né? Fora que o Mike também dá bastante dicas, rapaziada, pra quem quer trabalhar com caminhão, com carreta, saber os macetes, né? De carga, de trecho, enfim. O Mike é um cara aí que, ele não é só humorista, mas ele também é um puta de um profissional que dá bastante dica aí pra quem está nesse ramo, né? Ou quem está querendo começar nesse ramo, né? Então, as dicas dele aí são top, eu aprendo demais aí com os vídeos dele. Então, quem não conhece o Mike, rapaziada, entra no canal do YouTube dele. Alô, patrão! Segue ele nas redes sociais aí também. E eu queria pedir através desse vídeo aqui pra gente juntar aí, né? Forças e fazer uma corrente de oração pra recuperação aí do Mike Andrade. A gente é caminhoneiro, a gente tá na estrada. Infelizmente, essas coisas acontecem. Tem muita gente que critica, que fala que é erro do motorista, que o motorista dirige com sono, mas só a gente que tá aqui na estrada sabe os riscos que a gente passa diariamente, né? Todo momento a gente tá imune aí, não está imune, né? Às situações aí que, enfim, pode levar a um acidente igual esse do Mike Andrade. Então, rapaziada, é... Queria pedir pra vocês, né? Uma corrente de oração aí pra gente fortalecer a recuperação do Mike Andrade. Pra gente poder torcer juntos, né? Pra essa recuperação, pra que ele volte, pra que ele saia dessa situação aí. E volte a fazer os vídeos aí engraçados, que a gente sempre gosta, né? Devido a tantas situações que a gente passa na estrada, é sempre bom ter pessoas que nem o Mike aí pra trazer o lado bom, né? O lado engraçado, né? O lado descontraído dessa nossa vida de estrada, que não é fácil. Quem tá aqui sabe que não é fácil essa situação. Então, torço muito, Mike, pela sua recuperação, cara. Tamo junto, o canal Flávio Germano aí, apoiando, né? Sua recuperação, com as pessoas que me seguem, né? As pessoas que seguem você também. Com certeza, juntos, vamos fazer uma corrente muito forte pra que você se recupere e saia dessa situação o mais rápido possível. Beleza? Rapaziada, obrigado. Esse vídeo não está sendo monetizado, né? Muitas pessoas podem falar, tá usando aí a situação pra poder ganhar audiência. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho do início, sabe que eu não preciso disso, né? A gente sempre tenta, né, trazer essas coisas pra que vocês entendam a realidade da estrada também, né? Saber que isso aqui também não é brincadeira, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. E, infelizmente, aconteceu com o nosso amigo aí, Mike Andrade, o Alô Patrão. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar dessa. Beleza? Mike, tamo junto, meu querido. Boa recuperação pra vocês. Estamos esperando aí de volta no trecho, de volta com os vídeos aí. Mas, com certeza, você vai passar por isso aí, vai dar a volta por cima, meu amigo. Tamo junto. Fica aqui um vídeo aí, de alguns momentos aí de gravação, do Mike Andrade aí, o Alô Patrão. Pra que vocês possam admirar o trabalho desse cara aí, que sou fã demais. Fechou? Tamo junto. Obrigado, Mike. Boa recuperação aí. Esperamos você aí o mais breve possível. Valeu, meu amigo. Eu quero aqui agradecer a todo mundo que tá em oração por vir, sabe? E agradecer mesmo de coração. Eu tô um pouco emocionado, vocês sabem. E... Mas eu, passando aqui, primeiramente, falar com vocês que continuam com as orações. Que foi ser apenas uma... Uma etapa vencida, né? Muita coisa ainda pra gente fazer, mas... O pior, o pior de tudo, gente, graças às orações de vocês, a gente já passou nesse momento, tá? Eu peço que continuem firme, firme, mais do que tudo agora, nas orações de vocês. Alô, Patrão. O Mike Andrade. Taxista. Nós vamos sair dessas, tá bom, gente? Abraço. Fica todo mundo com Deus. Ô, senhor, onde eu vou achar esse adubo aí pra comprar? Vou ligar pro patrão, bicho. Pelo amor de Deus. Oi, patrão. Sou eu de novo. O que que é agora? Acabou um tal de adblui aqui do caminhão. Adblui. O caminhão perdeu a força, não vai mais. Já parei em quatro postos. Ninguém tem tal de adubo aqui pra vender. Como é que é? Esse adubo é o mesmo Arla? É o Arla? Você tá me dizendo que esse adubo é Arla? E por que não tá escrito Arla? Ô, senhor da glória, pai eterno, misericordioso. Tchau, patrão. Oi, patrão. Sou eu de novo. O guarda me parou aqui e falou que o disco Tacoco venceu. Eu falei, graças a Deus, tava torcendo pra ele. Só manda um advogado pra mim aqui. Vou ligar, patrão. Agora deu ruim, viu? Agora deu ruim. Dessa vez eu não escapo. Oi, patrão. Sou eu de novo, patrão. Patrão do céu. Aconteceu um negócio aqui, patrão. Só promete que não me manda embora? O que aconteceu? Eu digo? Eu digo. Quebrei o retrovisor do caminhão, patrão. Como é que é? Só por isso eu não me mando embora, não? Obrigado, patrão. Obrigado. Eu vou tirar o caminhão de cima e já vou por aí, tá bom? Perdi o agendamento fazendo videozinho no Tik Tok. Tem que ligar pro patrão. Oi, patrão. Sou eu de novo. Tem que ligar pro carro transportador lá, pedir pra reagendar minha carga. Perdi o agendamento. Hã? É, aconteceu umas coisinhas aqui. Como é que é? Você tá vendo meus videozinhos no Tik Tok? Você me acompanha aí também? Como é fazer um video que jeito? Fazendo um video que eu ganhei as contas ou fazendo video pro Tik Tok? Hã? Oi, patrão. Sou eu de novo. É que estourou mais um pneu. Que jeito ele fez? Você fez? Vucu, 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 vucu. Pou! Passar no RH? Camisa tá puto comigo. Mas tem que ligar, né? Fazer o quê? Caminhão se vê. Oi, patrão. Isso é, sou eu de novo. É, não tem jeito, né? O que é que é agora? O caminhão do seu não quis pegar. É, acho que é as baterias, né? Se eu já pedir alguém pra fazer uma chupeta pra mim? Não, tem vergonha. Perco o emprego, mas não perco a piada. Patrão. Oi, patrão. Brincadeira, brincadeirinha. Brincadeirinha, patrão. Oi, patrão. Vou pegar, patrão. Oi, patrão. Acordei o senhor? É? Ah, também tá na hora de acordar já também, né, hein? Manda um dinheiro pra mim aqui. É? Se já acabou meu dinheiro, já, ué? É, gente. Manda logo, pô. Eu passei aqui num tal de grau aqui, no grau aqui. Pedi um café e duas coxinhas, acabou meu dinheiro. Vai, mas lá. Ligar pra mulher. Falando que eu vou passar direto de novo. Mas hoje eu tenho uma surpresinha pra ela. Ligando aqui. Oi, amor. É, tô aqui no posto. É pra mim buscar eu? Não, não. É. Eu vou dar uma adiantadinha, ver se eu descarrego amanhã cedo. É. Mas tem uma surpresinha pra você aqui. Eu trouxe um saco de mil vezes pra você. Como é que é? Você tá precisando é de um homem, cara. Não é de mim, não. Você nem é uma galinha pra comer mim. Vixi. Posso dar pros frentistas, então? Boa. Oi, padrão. Eu vim aqui pegar o FH e ele não quer pegar, não quer funcionar. É se eu botei em neutro? Não. Tem que botar aí dentro, né? Eu vou colocar aqui, então. Pra ver se pega. Tem que falar pro patrão, né? Oi, patrão. Sou eu de novo, patrão. É. O caminhão de solda deu uma saídinha pro mato aqui. Como é que foi? Aconteceu? Eu vim ali, tava meio com sono. Daí eu falei, eu vou tirar um chilinho. Aí eu botei no piloto automático. Foi a conta derrubar o travesseiro, patrão. Como é que é o piloto automático? Só acelera, nem freia e nem faz curva. Patrão? Calma, calma, patrão. Patrão, patrão. Ai, meu Deus. Legal, patrão. Os caras começam com graça comigo logo cedo. O que eu tô dormindo ali? Tem caminhão, fica dormindo. Oi, patrão. Sou eu de novo. É. Viu, passei aqui no hotel pra ver uns negócios, uns vizinhos, acendendo, cê sabe, né? Aí, a eletricia já veio com graça pro meu lado. O que é que foi? Eu digo? Eu digo? Então, então eu digo. Ele falou que tinha que fazer um negócio de um fio terra. Falei, pra cima de mim? Não, doido. Pra cima de mim? Não, isso aí foi vazado desse negócio aqui. Como é que é? Fio terra era só um fio mesmo. Fio, fio, fio de energia. Fio de eletricidade que liga e aí faz assim. as luzes acender. Ah, senhor. Já tava pensando coisa errada nesse eletricista, cê sabe, né? Hoje em dia... Não dá pra confiar em ninguém, né? Ô, senhor. Vou voltar lá. Vou voltar lá. Cê sabe? Falou, patrão. Hora 10 tem que ligar pro patrão. Se não tiver bêbado, não diga é nada. Ligar. Oi, patrão. Sou eu de novo. O que é que foi agora? Um arubu. Um arubu bateu no quebra-sol e quebrou. Como é que é? Você nunca ouviu falar que o urubu voou de noite? Eu também não, mas esse aqui tava voando. Sei lá o que esse corno desse urubu usou de dia. Ele tava voando na hora dessa. Ah, rapaz. Mas... Isso aqui hoje eu acho o Alex. Vamos ver. Ô, Alex. Ô, Alex, tá aí? O que é que está dormindo? Tchau, tchau.